...do nosso dedo, e hoje ainda o meu coração dói muito ainda, eu estou muito perturbado com a que somos nós, com a nossa cultura, com a nossa cultura, com a nossa aldeia, porque o único verdadeiro, ainda faz com a branca, é que a nossa aldeia não se orgulhe. Então, eu não quero que o nosso capa, a nossa aldeia não peça, o dia que a gente pesca, é sempre que a gente come peixe, dia de festa que a gente pesca, mas a caça mesmo, a gente não come, mas a maioria a gente come só peixe, por isso que eu que estou preocupado muito com isso aí, não pode acabar isso, não quero que secar tudo, não quero que perdoe tudo que você põe lá, tudo lá, vai o mar, tudo... E agora que é isso, o mamãe, né? Aí não vai ter mais festa, como que a gente vai fazer festa, todo ano? Todo ano a gente faz clarum, esse é o rio que vem de pesca, pra gente pegar peixe pra todo mundo comendo dia de festa, né? Aí então, o governo está querendo acabar com gente aí, o governo está querendo, porque eu sei que ele está querendo acabar com gente pra comprar, e um alimento no mercado. Então, ele, o meu pessoal me disse que ele está querendo acabar com uma cultura nossa, ele chegou a 5 anos, né? Então, até quando começou, muito, muito... E hoje ainda é o que cresce muito a vida. Todo mundo dentro do Chico chorando, muito, muito ouvindo o Chico chorando. Muitos chorando por lá disso aí. Não é o que cresce muito a gente, mas a comunidade que você compra um refleto, é o que você compra o brilho, 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 que você compra o brilho? É, mas a gente gosta da brilho nessa urina, aí... Lá não dá pra ficar mais, onde a gente vai comer? Aí a gente vai procurar lugar. E pronto, a gente vai... Eu moro, né, então lá não tem porque a gente mora na mesma coisa, né, então isso aqui não vai estar mesmo. Porque onde eu moro, primeiro eu moro, no primeiro que eu me odeio, no primeiro que eu moro. Onde vai começar primeiro, né, então por isso que eu pego muito, muito com isso aí, ó, muito mesmo. Quem vai morrer primeiro é o meu família lá, esse é o meu, quando vai secar esse ruído aí, ó. Só que eu não falo bem, mas eu falo lá um pouquinho, né, a gente vai ter pronto também. Porque a gente vai tocar fogo lá, mentira, pra estourar tudo, pra ele não se contar que ele tá fazendo assim, assim, assim. Então a gente vai lá, todo mundo vai gritar, vai tocar fogo nela, tudo, a gente vai destruir tudo também. Mas, você nem me escutar que ele tava lá, a gente ia fazer o protégio, né, você nem me escutar disso aí, né. Porque o segredinho vai brigar muito com isso aí. Não é nosso, tudo, tudo geral. Muito, 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 muito. Quanto é essa instituição de quemaram? O senhor sabe? Mais interessante pra cima. Muito, 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 muito. Bastante mesmo, né. Muito, muito, muito. Como é que vocês vierem esses barcos aqui, ó. Solteia, 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 muito, 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 muito mesmo. Não é só alguma aldeia, muito, muito. Cuidado, cuidado por que o senhor viu. Tchau, tchau. Tchau.